Eu sou verdade, eu sou Cristo, eu não é Eu quero fazer, sei, amor é com você Nós temos um posto que nem em auto se quer Não é um reato se não nos vende ou não Eu estou com o resto, eu difendo de você Esta noite eu não consigo resistir O que eu quero é um conto no meu heart Vá então não worry, nem eu não é smart Me in the backseat of my sai And I have a smart In the backseat of my car And I have a smart In the backseat of my car And I have a smart In the backseat of my car And I have a smart Se divertirmos sempre, se é melhor eu e te Eu sou o sinto que te faz rir E neste estante eu não falo, mas Eu digo sério, eu amo, eu sou Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo Sai cosa ti dico? Andiamocene via di qua Amém. Amém. Amém.